Muita gente levando a sério a brincadeira de produzir cerveja artesanal. O número de rótulos não para de crescer. E nesse ano, uma micro cervejaria mineira faturou ao World Beer Cup, que é a Copa do Mundo das Cervejas. A melhor cerveja do mundo, quem diria, é mineirinha. E foi escolhida entre 5 mil receitas num dos mais disputados concursos do mundo nos Estados Unidos. Há sete anos, a micro cervejaria fazia 500 litros por mês. Hoje são 60 mil litros. Tudo com tecnologia nacional. A empresa que já exporta para a América do Norte, até novembro vai quadruplicar a produção. Investiu quase 40 milhões de reais. A gente já está investindo em duas novas fábricas. Uma fábrica, inclusive, fora do país, no estado da Califórnia, em San Diego. O mercado tem se profissionalizado, ganhado espaço no exterior. E cada vez mais o setor cervejeiro vem deixando de ser apenas um hobby. Hoje no Brasil existem cerca de 270 micro cervejarias. E muitas começaram assim, com panelas no quintal de casa mesmo. Toda vez que tinha churrasco em casa, Felipe fazia cerveja para os amigos. Eu cheguei num ponto que eu estava tomando conta da minha casa com as coisas da cerveja. Ele, que nunca pensou em trabalhar na área, há cinco anos abriu uma cervejaria. E dentro da fábrica, a primeira escola cervejeira de Minas Gerais. 1.600 pessoas já passaram pelo curso. É orgulho quando você bebe, ver que deu certo. Com um crescimento de 21% ao ano, o país produz hoje 70 milhões de litros de cerveja especial. E Minas é o estado com mais estilos diferentes. São 52. Estamos acrescentando também as nossas cervejas inúmeros ingredientes, como casca de laranja, coentro e doce de leite, uma cerveja maravilhosa. Ainda existe muito espaço para quem está aí querendo criar um produto de qualidade, uma cerveja realmente diferente, para estar acompanhando essa nova tendência. Ainda existe muito espaço para quem está aí.